O governador Wilson Lima acompanhou hoje o início das cirurgias no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na zona norte aqui da capital. Pacientes que estavam na fila de espera já começam a ser atendidos. E olha, a meta é realizar cerca de 50 cirurgias por dia na unidade hospitalar. Dona Antônia tem 72 anos e precisa retirar uma bolsa de colostomia. O procedimento estava marcado para ser feito no Hospital Adriano Jorge, mas foi cancelado por falta de material cirúrgico. Depois de seis meses de espera, nesta segunda-feira, ela veio realizar a cirurgia aqui no Hospital Delfina Aziz. Eu estou feliz, porque se eu realizar a minha cirurgia, eu quero que todos que estão pendentes também resolvam, porque eles precisam, todo mundo precisa. Assim como Dona Antônia, dezenas de pessoas devem ter suas cirurgias realizadas ainda esta semana. Desde o início do mês, o Hospital da Zona Norte está sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que começou a realizar as cirurgias eletivas. Até procedimentos que eram realizados fora do Estado, agora poderão ser feitos na unidade, gerando uma economia de cerca de 2 milhões de reais por mês. A gente vai aumentar o número de 50 leitos de UTI, 48 leitos clínicos adultos e 28 leitos clínicos pediátricos. Isso representa muito para o nosso Estado. O hospital tem uma grande estrutura, mas ainda está sendo pouco utilizado. Uma boa notícia para quem aguarda na fila do CISREG, atrás de uma cirurgia. Pelo menos aqui, todos os dias, devem ser realizadas cerca de 50 cirurgias. E a previsão para este ano é de que o prédio possa funcionar em toda a sua totalidade. As primeiras cirurgias que vamos realizar hoje são de hérnia, de vesícula e também estamos preparando pacientes para que possam ser realizadas cirurgias de ostomia. A gente tem algum tempo trabalhado para que nós possamos colocar este hospital em funcionamento 100%. Até então, o Delfino Aziz estava funcionando com 32% de sua capacidade. O objetivo é transformar o local em um hospital especializado em diversas cirurgias e transplantes. Hoje foi dia de muita chuva, né? Durante o temporal, uma cratera se formou na BR-174, interditando um lado da rodovia federal. Quem traz os detalhes é o repórter Jackson Salvaterra. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo. É isso mesmo, quem trafegava pela BR-174 na tarde desta segunda-feira foi pego de surpresa. É que com as fortes chuvas que caíram na tarde de hoje, formou-se esta enorme cratera. O lado da pista está totalmente interditado. Já o outro, apenas os veículos de pequeno porte estão passando. Carretas estão sendo controladas conforme o peso. A Polícia Rodoviária Federal está no local controlando o trânsito. Mas até o momento, a orientação que se teve é que o fluxo continua, tá? Então a gente está aqui só orientando sobre a questão dos veículos mais pesados, né? Fazendo com que o fluxo seja feito de forma pontual, atravessando veículos por vezes, né? E o fluxo está aberto para os demais veículos. O DENIT já foi comunicado. E para você que vai pegar a BR-174, muito cuidado neste trecho. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. E não apenas na BR, mas a chuva também causou vários estragos na região metropolitana. Em Iranduba, houve alagamentos, interrupção do fornecimento de energia e ainda a interdição da principal rodovia de acesso à cidade. As chuvas fortes provocaram estragos em vários pontos do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A rodovia Carlos Braga, única via de acesso para a cidade, ficou interditada por cerca de duas horas. Essa região aqui ficou interditada por causa de entupimentos de bocas de esgoto. Foi preciso a defesa civil vir fazer a limpeza para que a água pudesse escoar. Como a gente vê, um rio está se formando por uma marginal. É isso que está fazendo a rodovia ficar desimpedida. Ventos fortes derrubaram árvores e destruíram a fiação elétrica. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar os galhos de cima dos postes. O abastecimento de energia precisou ser interrompido. Um igarapé transbordou e alagou residências nesse conjunto habitacional. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu estou na rua Tonantins, no residencial Amazonas 1, junto da Cleide e do Neto. Eles moram aqui e relatam uma situação bem complicada. Quando chove com mais força, um igarapé sobe e a água entra nas residências. A dona Cleide está aqui com uma vassoura, né? Ou seja, já estava fazendo a faxina dentro de casa. Isso, para tirar a água que invadiu lá em casa. Molhou tudo? Molhou tudo, desde a geladeira, os móveis mais baixos, tudo estão alagados lá. A moradora nos convidou para ver a situação dentro da casa. Vamos entrar aqui na casa da dona Cleide, para a gente ver como é que está a situação aqui dentro. Ó, muita água que inclusive estava na altura do muro aqui. Desse muro lateral é onde fica o igarapé e aqui dentro os móveis molhados, não é? A gente ainda não viu se a geladeira foi queimada, mas com certeza dessa vez foi maior e com mais intensidade, né? Isso é sempre que chove. Sempre que chove dá essas questões de alagamento aqui nessa área, né? O alagamento fez o piso dessa casa ceder. A estrutura da residência ficou comprometida. A gente está com medo, né? De acontecer o pior, né? De a gente estar de repente dormindo, a casa desabar e acontecer o pior mesmo. A Defesa Civil de Iranduba registrou ainda vários pontos com deslizamentos de terra em áreas altas da cidade. Não há informações de feridos. O órgão está alertando a população para acionar os números de emergência ao menor sinal de risco. Que entre em contato com a gente o mais rápido possível. Fomos numa residência que salvamos dois senhores de idade já dentro da casa que a água estava pela cintura. Em Manaus, a chuva forte também deixou ruas alagadas. A média foi de 15,6 milímetros e duas ocorrências foram registradas pela Defesa Civil até o fim da manhã. E olha a previsão do Instituto de Meteorologia de mais chuvas para os próximos dias, viu? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também no nosso Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana para todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri